Gente, uma decoradora de eventos foi assaltada na porta da casa dela, lá em Nova Almeida, na Serra. O criminoso levou o veículo dessa mulher, coitada. E tem um detalhe nessa história, a família vive no local há 50 anos. E nunca, nunca nenhum parente deles tinha sido roubado nessa rua. Mas ó, o bandido se deu mal. Ai, eu fiquei muito desesperada, fiquei nervosa na hora, nossa mãe. Você ouviu uma comerciante de 77 anos. Ela contou o que sentiu depois de saber que a filha dela, uma decoradora de eventos de 49 anos, foi assaltada na porta de casa. A vítima, gente, contou o seguinte, que chegava bem aqui, ó, no portão de casa. Ela tinha ido apenas ao supermercado. Só pra você saber onde nós estamos, estamos em Nova Almeida, no município da Serra. E quando ela apontou o carro para entrar em casa, foi neste momento que o criminoso chegou e anunciou o assalto. Na hora, ela nem acreditou e disse o seguinte, é sério isso? Foi neste momento que ele a ameaçou e levou embora o veículo. Levou o carro, que é a ferramenta de trabalho dela, né? Que ela tem o espaço de festa dela e ela precisa do carro para poder estar conduzindo o reboco para carregar o material dela. Esse crime aconteceu nesta quarta-feira, em plena luz do dia. A mãe da vítima contou que a família vive aqui há 50 anos e nunca nenhum parente foi vítima de assalto na rua. Nunca aconteceu nada aqui na minha localidade, aqui, porque aqui é tudo família, né? Tios, primos, todo mundo aqui é família. Nunca aconteceu nada, graças a Deus, nunca. Primeira vez. Na hora, a vítima acionou a polícia e também o marido, que é policial militar. Com a ajuda do cerco eletrônico, este jovem aí, ó, de perna cruzada, algemado, que agora está preso, foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-259, já chegando em Colatina, no noroeste do estado. Aos agentes da PRF, o suspeito assumiu o crime e contou que levaria o veículo para a Ipatinga, cidade da região conhecida como Vale do Aço, em Minas. Uma faca também foi apreendida. Nós procuramos a Polícia Civil para saber o que aconteceu, então, com esse suspeito. A polícia informou por meio de nota que ele foi autuado em flagrante por roubo qualificado e, neste momento, ele está, sabe onde? No centro de detenção provisória, ó, no xadrez, viu, Michel? No centro de detenção provisória, ó, no centro de detenção provisória, ó.